Olá, nono ano. Vamos a nossa segunda videoaula sobre conteúdos de magnetismo. Nessa videoaula, nós vamos fazer uma pequena revisão do que nós vimos na última aula. Bom, magnetismo e suas fontes de campo magnético. Bem, nós vamos ter dentro do magnetismo os ímãs e as substâncias magnéticas. As substâncias magnéticas são aquelas que podem ser atraídas por um ímã. Mas também nós vamos ter as substâncias amagnéticas. Amagnéticas são aquelas que não sofrem nenhuma atração por ímãs. Os ímãs, eles vão ter propriedade de atrair objetos de ferro. Esse fato foi observado pela primeira vez quando um mineiro de ferro, através de um minério de ferro chamado magnetita. Nossos ímãs, eles podem ser de alguns tipos. Assim como nós vimos que a magnetita e todos os outros minerais que têm essa propriedade magnética, que são encontrados na natureza, eles são chamados de ímãs naturais. Os que são fabricados pelo homem, são chamados de ímãs artificiais. E aqueles que conservam sua propriedade magnética, mesmo depois de se encerrar o contato com outro ímã, eles são chamados de ímã permanente. Já os ímãs temporários, eles mantêm a sua propriedade magnética somente enquanto ele estiver em contato com outro ímã. Por isso ele é chamado de ímã temporário. Então, os ímãs, nós vamos ter esses quatro tipos de classificação. Os ímãs naturais, que são encontrados na natureza. Os artificiais, produzidos pelo homem. Os permanentes, que são aqueles que mesmo depois de ter contato com outro ímã, continuam com a sua propriedade magnética. E os temporários, que só mantêm a sua propriedade magnética enquanto ele estiver em contato com outro ímã. No magnetismo, os nossos ímãs, eles são constituídos pelos polos, como a gente viu. Que vai se considerar em um ímã, principalmente em forma de barra, que vai ter o contato com o fragmento de ferro. Esses fragmentos, eles vão se aderir ao ímã, mas acentuadamente nas extremidades desse ímã, que são chamados de polo. Então, o polo de um ímã. Então, nós vemos aí na imagem, os fragmentos de ferro se aderindo, ou seja, sendo atraídos nas regiões dos polos desse ímã. Então, nos ímãs, nós vamos ter a constituição do polo norte e do polo sul, que vai estar determinado pela questão dos polos geográficos da Terra. O polo sul do ímã relacionado ao polo sul geográfico, o polo norte relacionado ao polo norte geográfico. Então, nós vemos aí que nós temos um ímã que está suspenso no seu centro de gravidade, sendo orientado de acordo com a direção norte-sul geográfica do nosso planeta. Então, o polo que está voltado para o norte geográfico recebe o nome de polo norte do ímã e o polo voltado para o sul geográfico é o polo sul do ímã. Então, dentro dos ímãs, em relação à questão dos ímãs, nós vamos ter a força de atração e a força de repulsão. Quando aproximamos dois polos norte ou dois polos sul de um ímã, ocorre a repulsão entre eles. E quando nós entram em contato o polo norte e o polo sul de um ímã, ocorre a força de atração. Assim, podemos dizer que os polos de mesmo nome se repelem e os polos de nomes contrários se atraem. Como aqui na nossa imagem, nós temos um ímã pendurado pelo seu centro de sua gravidade e um ímã e aproximando outro ímã também no polo da extremidade norte. E nós vemos que entre eles há uma força de repulsão, observando a posição da linha que está saindo da extremidade norte do ímã. Aqui, quando nós aproximamos também um ímã da sua extremidade do polo sul, com outro ímã na extremidade do polo sul, também há a força de repulsão. E quando nós temos aqui dois ímãs, um com o polo norte aproximando outro ímã com o polo sul, há a força de atração. Então, o polo de mesmo nome se repelem e o polo de nome contrário se contraem. A inseparabilidade dos polos de um ímã. Então, a partir de um ímã transversal, é possível obter parte com o mesmo, com apenas um dos polos. Ou seja, se você quebrar esse ímã, cada parte dele vai ser constituído um novo ímã. Ou seja, se você tem um ímã, um ímã grande, chamado de ímã transversal, é possível você, quando quebrar esse ímã, ele vai obter parte com apenas um dos polos. Então, observa-se que cada parte que vai ser obtida desse ímã vai constituir um novo ímã. Então, essa propriedade é denominada em separabilidade dos polos de um ímã. Ou seja, eles não são separáveis. Nós temos aí no ímã o polo norte e o polo sul. Se você quebrar um ímã bem no meio, você não vai separar. Ah, eu vou ter um ímã com o polo norte e outro ímã com o polo sul, e aí eles não vão ter mais funcionalidade. Não. Por isso que fala em separabilidade. Você quebra um ímã no meio, mas você vai obter a constituição de um novo ímã. Aquele pedaço que era do polo sul, ele vai ter tanto o polo sul como o norte. O outro pedaço que era representado no polo norte, ele vai ter tanto o polo norte como o polo sul no novo ímã. Aqui, mostrando o exemplo. Nós temos aí essa barra de esse ímã transversal, e ele foi partido em dois pedaços. E os dois pedaços que foram formados da quebra, formaram dois novos ímãs. Cada um vão tendo um polo norte e um polo sul. Por isso que é chamado de inseparabilidade dos polos de um ímã. Ou seja, a partir de um ímã transversal, cada parte obtida constituiu um novo ímã. E o magnetismo terrestre? A Terra, ela se comporta como sendo um enorme ímã natural. E lá vai ter o seu polo magnético sul, localizado nas mediações do norte geográfico. Olha só essa informação. Nós vimos que o polo sul de um ímã está relacionado ao polo sul geográfico. O polo norte de um ímã está relacionado ao polo norte geográfico. Porém, quando nós relacionamos essa relação com o magnetismo terrestre, nós vemos aí que há uma diferença. Aonde que a Terra, ela se comporta como um grande ímã, porém o polo magnético sul dela está relocalizado na mediação do norte geográfico. E o polo magnético norte está localizado na mediação sul geográfica. Como a gente vê aqui, nós temos aqui a linha imaginária. A linha imaginária que determina... Que determina... A linha imaginária que determina o sul e norte geográfico, certo? Mas como a Terra, ela é um ímã natural, o polo, o polo, o polo norte desse ímã terrestre, desse magnetismo terrestre, está localizado no sul geográfico. E o polo sul magnético do planeta Terra está localizado no norte geográfico. Então, quando nós relacionamos um ímã comum, nós dizemos que o ímã comum, ele tem o polo sul, a extremidade sul desse ímã, está posicionado no sul geográfico. A extremidade norte desse ímã está relacionada à parte norte geográfica. Mas quando comparamos o magnetismo terrestre à Terra, como sendo um ímã, um grande ímã gigantesco, então, esses polos desse ímã, eles se invertem em relação aos polos geográficos do planeta. O polo norte geográfico vai estar relacionado com o polo sul magnético, e o polo sul geográfico vai estar relacionado com o polo sul magnético. Então, observando que as linhas do campo magnético, elas saem do polo magnético norte em direção ao polo magnético sul. Então, por isso que a Terra é considerada um ímã terrestre. Aí, vemos também a relação do magnetismo terrestre com a bússola. A bússola é um instrumento usado na orientação de navegação, até mesmo de caminhadas, passeios terrestres. E ela é constituída por um ímã em forma de um losângulo, que por isso faz dela a denominação de agulha magnética. Porque ela vai estar montada em um painel dotado de pontos cardeais. Como a gente está vendo aqui, ó, a bússola. Aí, ela vai ter, é, esse, a bússola vai estar localizada, né, com ímã, né, em forma de losângulo. E ela vai estar sobreposta sobre os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, noroeste, centro-oeste, sudoeste. Então, esses são os pontos dos quais a bússola vai estar sobrelocalizada. E o campo magnético, através dessa linha de indução. Ao colocar, é, por exemplo, esse ímã na proximidade, a agulha magnética dessa bússola, ela vai se orientar em direção, que vai variar de acordo com a posição dessa bússola em relação ao ímã. Ou seja, quando você coloca, quando é colocada nas proximidades de um ímã, uma agulha magnética, no caso de uma bússola, ela vai se orientar em relação à direção que está a posição da bússola em relação a esse ímã. Isso significa que o ímã, ele vai influenciar o espaço que vai envolver, desenvolver ali o meio, criando ali o campo de forças magnéticas em torno de si mesmo. Então, fazendo assim, esse campo de forças, formado por essa linha de força, é denominado de campo magnético. A cada ponto, né, denominado pela letra P do campo magnético, está associada a uma grandeza vetorial chamada de vetor de indução magnética, ou simplesmente o vetor de campo magnético, indicado pela letra B com a seta de vetor. Então, aqui nós vemos aqui, ó, o campo magnético tem as seguintes características. Nós vamos ter a direção do vetor, do campo magnético, representado pela letra B, em P, que no qual vai se dispor a questão da agulha magnética. Nós vemos aí que a agulha, ela está... Olha, observem o ponto de vetor e a posição da agulha. Quando ocorre o sentido desse ponto, desse vetor? É quando a ponta do polo da agulha, ele se movimenta. A linha de indução, ela vai ser essa linha imaginária, que vai indicar a direção e o sentido do vetor do campo magnético em cada ponto desse campo. Esse vetor, ele vai tanger a linha de indução e também o sentido por onde ela vai ser direcionada. Observem que as linhas de indução partem do polo norte em direção ao polo sul, formando a linha de força desse campo magnético. Observem aqui, ó. Nós temos aí a bússola, nós temos aqui o vetor do campo magnético e aqui nós temos aqui o ímã aproximado e vejam que nós temos a linha de indução, que ela vai do polo norte do ímã em direção ao polo sul do ímã. Então, a linha de indução, elas nunca vão se cruzar. Elas vão ser região, elas vão estar próximas uma da outra, só que elas não se tocam. Quanto mais próximo do ímã, mais intensa vai ser a força magnética. Mais longe do ímã, menos força ela vai ter de magnética. Então, quando você aproxima essa barra de ferro de um ímã, a barra ela se magnetiza. Então, esse processo de magnetização é chamado de indução magnética. Aí nós vamos ter na imantação de uma ferra de barro, a, desculpa, de ferro, uma barra de ferro. Nós vamos ter aí ímãs elementares de vontade de forma desordenada dentro dessa barra e aí, quando você... Esses ímãs elementares, eles são ordenados pela ação de um campo magnético de um ímã, eles ficam alinhados. Devido à força, observem que a linha, ela vai sair do campo magnético, do polo norte do ímã, em direção ao polo sul. E essa linha de indução faz com que os ímãs elementares que estavam desorganizados fiquem alinhados na barra de ferro, fazendo a imantização dessa barra. Se a barra, ela se desmagnetiza, com esse afastamento, dizemos que a imantação é temporária. E se a imantação se mantém, ela é permanente. Assim como nós vimos substâncias magnéticas, mas a magnética, nós temos também substâncias ferromagnéticas, como o ferro, cobalto, níquel e certas ligas metálicas, elas têm forte imantação, ou seja, elas são fortemente imantadas, por isso são denominadas substâncias ferromagnéticas. E aí, nós vemos aqui o precursor do estudo do magnetismo, Ostandey. O experimento ou experiência de Ostandey foi feito em 1820. Ele era um físico dinamarquês chamado Hans Christian Ostandey que observou que a agulha magnética da bússola ela sofria uma deflação, ou seja, ela sofria um direcionamento ou um movimento de direção quando ela se aproximava de um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica. como se fosse, funcionasse como um imã para aproximar ela da agulha. Assim, Ostandey concluiu que toda corrente elétrica origina no espaço que envolve o campo magnético, ou seja, a corrente elétrica ela só, ela faz a função de indução de magnetismo, de eletromagnetismo para o envolvimento, através do envolvimento com o campo magnético. Aí, no experimento de Ostandey, ele fez o seguinte, ele teve aí uma fonte que fornecia a energia elétrica, uma chave e uma bússola, uma agulha magnética. Então, ele alinhou, né, a bússola com o campo magnético terrestre, de acordo lá com o campo magnético terrestre, e assim, ele apoiando, aproximando-se, principalmente, da parte norte geográfica. Quando ele fechava a chave de força, ou ele ligava essa chave de força, o fio sobre a bússola é percorrido pela essa corrente elétrica, criando nesse fio um campo magnético ao seu redor, fazia com que ocorria a mudança da orientação magnética da bússola. Observem aqui na imagem A, que quando a chave estava aberta, a agulha magnética, ela estava alinhada com o campo magnético terrestre, apontando aproximadamente para o norte geográfico. Quando ele fechou a chave, que abriu a condução para a passagem da corrente elétrica, ele viu que se criou ali um campo magnético ao redor ali daquele fio, passando a corrente elétrica, fazendo com que a bússola, ela mudasse de orientação. E a partir daí, Ostender foi o precursor do estudo do magnetismo. E a nossa aula de hoje termina aqui, pessoal. Até a próxima!